Ei! Pare com isso! A risada desse cara, velho! Eu vou... Tu vai passar Congregueixo na minha frente. Não, mas eu não vou passar Congregueixo agora. Eu vou ter que esperar passar Blue de Best. Não, você vai acabar pro Boca e aceitar que... Eu vou conseguir... Não, é Blue de Best primeiro. Blue de Best. Não, eu não tô... Aí não tô nem aí. Você vai cumprir suas promessas que você fez. Por isso, por isso. Tem que passar primeiro a primeira promessa e depois a segunda. Se lasque. É, eu não vou me lascar. Ou se lasque. Quem é você aí pra me mandar me lascar? Pedro Henrique Silva Dantas. Expert Pedro. Giga Pedro. Pedro Maravilha. Passou dos Extreme Demons. É o Pedro Maravilha. É o Pedro Maravilha. Não, não, não. Cala a boca. O Pedro Maravilha foi. Nunca ficou assim. 41% macabre. 41% macabre. Não. Você não é louco? Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Mano. Mano. Filipe. Cara.